Está lá! Gol do Brasil! 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 De novo pra você! O cruzamento do Bruno Carvalho, a defesa não corta, ela cai nos pés de quem sabe muito, sabe! Chamou pra Canhota, bateu sem nenhuma chance ou tratativa do Brasil, depois do gol de parte de Romano Sávio, botou na frente! É do Brasil! Zemaria, esse é Caio, oh, goodness, goodness, Sávio, and it is 3-0, Brasil! Maria tira, olha aí o reaproveitamento, vamos! E o gol! Defendeu o pênalti, partiu o Sávio, o pé esquerdo bateu! Gol! É do Brasil!